Eu não consigo ver o resto, como é? Eu parei, parei na levada desse cantar Parei na levada desse cantar Parei na levada desse cantar Só vim conhecer e me ver assim Eu só te dou Agora eu fiz a vida amanhã Cheguei só sai depois eu fui Sorte, sorte, problema que é minha fã A minha habilitação é pra caralho pra mim Pra ver se a minha tristeza o sangue é meu lado de mim Me faz você vir a mim Porque a minha mãe Não sou a sorte de alegria, não sou a sorte de amor Eu vou ter seu óculos, eu vou dizer Eu vou ter sua vida amanhã Eu vou ter sua vida amanhã Eu vou ter que louvar